Fala pessoal da Classific Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que você entra na venda agora em nossa loja Este aqui é um Honda Civic versão Sport Ano 2019 Sedã médio de muita qualidade Conforto, segurança Lembrando que estamos localizados aqui em Campinas Estado de São Paulo, na rua Carolina Floresco 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe Especialista em vendas É 19 3243 6665 E o nosso site onde você pode Conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar Classificarros.com.br Bom, este aqui está configurado Numa cor preta Com rodas de liga leve aero 17 Em black piano Motor 2.0 flex De 155 cavalos Mostrar a parte interna para vocês Que também É um interior Preto Vem com bancos em couro O teto também na cor preta Carpete do chão também na cor preta Confira aqui os detalhes da porta No acabamento É um carro que está muito bem conservado Está com 67 mil km Vem com todos os vidros automáticos de um clique Bloqueadores de vidros Travamento das portas Retrovisores elétricos Abertura interna do porta-malas Banco do motorista com ajuste de altura e inclinação Volante multifuncional Câmbio automático CVT Como eu falei para vocês Rodômetro total De 67 mil km O computador de bordo É bem completo Volante multifuncional Lado esquerdo Temos comandos de som Ao lado direito Comandos do cruz e control Pedal shifts Para trocas mais esportivas Aqui aumenta Aqui diminui marcha Controle de tração e estabilidade Sensor de estacionamento traseiro Tem aqui também Uma tela multimídia Vem com conexão bluetooth Espelhamento do celular Configurações gerais Onde a gente controla bastante coisa Sobre o veículo Abaixo temos comandos do ar-condicionado digital É apenas uma zona O câmbio CVT Aqui ao lado esquerdo Temos o botão do auto-hold Freio de estacionamento Eletrônico Tem o modo econômico também Aqui na parte de baixo Temos entrada USB Tomada 12V Lugar perfeito Para você também deixar O seu celular carregando Ou então Deixar aqui na parte de cima E aqui Ele tem um espaço vazio Tendo acesso ali para baixo Onde passa O cabo Então você conecta ali O cabo Ele passa por aqui E você pode deixar o celular Carregando Perto de você Ao meio Ele vem com um grande Painel central Encoço de braço Lembrando que também O acabamento todo em soft touch Tanto aqui nas laterais Como no painel aqui superior Tudo em soft touch O encosto aqui do braço Com um grande compartimento dentro Tem bastante espaço Mais uma entrada USB Tem como a gente regular Isso aqui é um porta copos Tem como eu retirar Olha ali Tem outro por baixo Isso aqui eu posso Estar colocando Por exemplo Deixa eu arrumar Posso estar colocando Bem aqui E assim Ficando com dois porta copos Vou devolver Na questão de segurança Temos airbags frontais Laterais E cortina Dianteiro e traseiro Assistente de partida Em rampa Aqui na parte de trás Do Honda Civic Deixa eu destravar as portas Ele vem com encosto de cabeça Nos três assentos Cinto de três pontas Também nos três assentos Ao meio Este encosto de braço Com dois porta copos Ele vem também Com alças de segurança Para todos os ocupantes Cinto de segurança Dianteiro Com regulagem de altura Vem também com isofix Para cadeirinhas de criança E a configuração Desse carro Está muito bonita Como eu falei No início do vídeo De carro todo preto Com Aqui no porta malas 525 litros Ele tem bastante espaço Aqui tendo Essas alavancas Para a gente Rebater os bancos A gente puxando O banco ali traseiro Ele faz o rebatimento Automático Ele vem também Com câmera de ré Sensor de estacionamento E está aqui Honda Civic Versão Sport 2019 Entrando à venda agora Em nossa loja Lembrando que Estamos localizados Aqui em Campinas No estado de São Paulo Na rua Carolina Florencio No 410 O nosso telefone Para você entrar em contato Com a nossa equipe Especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site Onde você pode conferir Mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros .com.br Então esta é Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos